E cara, mudando completamente de assunto agora claro que a gente vai te fazer algumas perguntas de investimento também, né? Senão não faria sentido Fala um pouco sobre seu foco é longo prazo o que você pensa um pouco mas isso mesmo Cara, eu encaro investimento sempre como eu encaro uma empresa qualquer Vocês estão começando uma empresa aqui agora estão começando aí o podcast Vocês esperam ter retorno com essa empresa daqui a quanto tempo? Cara Retorno você fala tipo longo prazo Vocês acham que é amanhã? Não, longo prazo Depois da manhã então A gente tava até conversando sobre isso A gente acha que o primeiro real o primeiro tipo um pouquinho vai cair depois de 4 a 6 meses e a gente só vai conseguir se sustentar depois de um ano ou dois anos Então, aí talvez pra você conseguir se sustentar se vocês imaginam que nesse momento aqui então se vocês estivessem abertos em bolsa eu vou investir em vocês aqui eu tenho que ter um vié eu tenho que ter uma visão ali porque se vai dar dinheiro pra vocês pros acionistas minoritários vai ser daqui a quanto tempo? Mais ainda Seria Talvez 5 anos, cara 5 anos é uma margem boa se vocês crescerem bem se tudo der certo a gente tá partindo do princípio que vocês são bons pra caralho que vai dar certo eu imagino a bolsa de valores desse mesmo jeito então eu olho e acho que eu não vou ter retorno e não tenho previsão de quando eu vou vender tem previsão de quando vocês vão vender esse negócio? Vocês querem vender agora? A gente não tem previsão Exato não tem uma previsão então quando você vai investir na bolsa de valores muita gente que amanhã vai ter dinheiro ou que depois da manhã ou que mês que vem e aí quando você tem uma janela de tempo de 6 meses ali ainda pra vender um negócio ainda é uma janela muito curta porque você imagina eu investir agora eu vou vender daqui a 6 meses? Não, quando eu vou vender? Não sei se venderei em vida talvez vocês vão morrer fazendo isso aqui então eu vou morrer talvez com alguma empresa na minha carteira talvez não vou morrer com várias talvez então essa é a ideia então ali é o pensamento de longo prazo eu invisto e espero aquele negócio crescer e eu espero receber os dividendos daquilo ali o lucro daquela empresa não tem segredo só que aí as pessoas transformam isso ali numa loucura eu quero uma sutra do sei lá o que dos candles e vamos ver aqui se isso deu dois pinos pra cima significa que é hora de comprar e vender encarar aquilo como jogatina dois tracinhos vermelhos dois palitinhos verdes e eu olho pra aquilo como empresa eu olho o balanço olho o lucro e falo porra, legal olho pra vocês dois aqui agora e falo putz, talvez tenha uma chance desses caras aqui estarem construindo algo legal vou investir aqui então pra mim é assim eu olho as empresas e falo talvez essa empresa está construindo algo legal vou investir quando eu vou vender quando aquilo vai me dar retorno não sei, cara eu jogo uma semente ali e torço para que cresça é só isso então você é totalmente análise fundamentalista só fundamentalista nem sei de análise porque assim eu entendo mas não quero saber eu ódio de que me falem de análise dela e eu acho que é coisa de gente retardada o cara falou pra mim se não é médico pra mim tem transtorno mental cara, no episódio zero a melhor crítica aos traders é, no episódio zero eu critiquei quem é trader no episódio um eu critiquei quem é trader e agora a gente está criticando também quem é trader está virando uma tradição aqui eu não estou criticando a pessoa que é trader em si sim, sim mas o o cara que vendeu a ilusão aquele cara de achar que ele pode conseguir porque é muito fácil a gente pegar e virar pro cara e falar assim nossa, mas você é burro ele não é burro, cara ele não tinha uma informação ele foi levado a acreditar que aquilo é possível e aí agora ele vai lá e opera isso é a mesma coisa que sei lá eu pego aqui agora e dou um monte de premissas erradas pra vocês sobre investimento eu falo, olha tem uma empresa na bolsa que é o Sardinha ali, a Sard3 é uma empresa que vai crescer mil por cento e tal aí vocês entendem menos de investimento eu uso argumentos técnicos aqui e falo, ó você bota mil reais na minha mão semana que vem eu devolvo dez mil eu tenho uma autoridade aqui maior porque vocês me conhecem já me viram alguma vez na vida e tal eu engano vocês pegam o dinheiro de vocês e sumam aí vocês são idiotas não, a gente não tinha entendimento a gente acabou caindo que eu acho que é exatamente o que acontece vocês que são idiotas e é muito o que a maior parte do Brasil eu acho que é assim também é a maior parte assim, cara não são as pessoas que são boas tem o cara que é desonesto eu faço brincadeira com o trader eu faço mas eu acho que o mais desonesto é quem vende a ideia pra ele na real eu falo assim brincando pra porrar o cara é trouxa mas não é isso, cara é porque ele acreditou num conto de fada e parece que é uma coisa que já é uma coisa grande e não para de crescer você vê cada vez mais o número de gente falando de trade aumentando e cada vez mais gente perdendo dinheiro toda vez que a crise chega as pessoas estão desesperadas você tem ali uma crise as pessoas perdendo emprego estão em casa abre o PC vê ali um maluco falando saindo da Ferrari dá pipi na Ferrari e fala pô, é só o que? você quer ficar aí? e aí a pessoa claro, eu quero ficar rico só que a questão é se isso aí fosse tão simples assim o cara estava todo mundo rico você abria uma empresa contratava 800 traders ali e ficava de boa e se desse tanta grana assim ele não ia estar vendendo curso provavelmente ele ia estar focando em fazer a operação dele e ganhar a grana dele então e mesmo que uma coisa que talvez para o cara dê algum retorno ali e tal quando você fala sobre aplicações de conhecimento via curso o cara tem um treinamento então onde ele ensina alguém a ganhar 2 mil por mês cara, se você tentar ensinar alguém a trabalhar com a coisa que você realmente sabe o que está fazendo que realmente é lucrativa você não tem uma taxa de sucesso muito alta não tenta explicar para alguém como é que abre aqui o discórdio para você ver se você pegar para 200 milhões de pessoas se você fizer um curso de abrir o discórdio pelo menos uns 30 milhões de pessoas não vão dar conta talvez mais imagina uma operação complexa dessa e você falar que qualquer pessoa pode fazer isso é muito escuro uma das coisas além da promessa entre aspas falsa que as vezes o que ele está falando para ele não é falso mas no geral como a gente está falando aqui a pessoa ela pode acabar não conseguindo e isso não fica claro mas uma das coisas que eu não entendo é que eles nunca falam sobre como é realmente ser um trader porque tipo o trader não é um cara que está ali ele pega o celular ele ganha mil reais e depois ele vai jantar para pagar o café todo trader que eu conheço que ganha dinheiro mesmo o cara fica ali horas e horas no computador o trader não gosta de ser trader isso é ruim teoricamente porque eles não iam vender tanto se você falasse olha você vai ter que ficar 10 horas em casa na frente do seu computador analisando tudo certinho acho que isso já ia quebrar tem que ficar 10 horas quando os traders que tem lucro se a propaganda fosse 99% das pessoas tem prejuízo aquele 1% que tem lucro tem lucro inferior aquele 2% ali que sobrou tem 0.1 ponto percentual vamos pôr que fosse 97 1 ponto percentual desse aí tem lucro ali de menos de 300 reais aí tem 1% aí que acerta mais de mil reais aí ganha mais de 300 por dia e aí que é o 0.5 e aí tem 0.01% ali que é o cara que consegue fazer mais de 10 mil 12 mil reais por mês por isso aí cara você não ia ter ninguém querendo comprar essa merda porque se você estudar medicina há 5 anos você estudar qualquer coisa que você estudar lavar roupa você estudar se for um cara técnico isso aí estudar ali como é cabrão lavanderia você ganha mais que isso você abrir um supermercado de bairro você ganha mais que isso você abrir uma maestraria você ganha mais que isso você vender passe de viagem intra rodoviária você ganha mais que isso então assim se for Uber mais horas do que você faz estudando trader você ganha mais que isso então assim não é uma profissão viável e vai te fuder todo você vai ficar ansioso você não sabe quanto você vai ganhar você não tem uma previsibilidade mínima de receita não é escalável você vai jogar sua vida fora então assim é poucos os caras é lógico porra eu sou um trader de um banco do Itaú ali você está falando de um cara que não é trade especificamente porque o Itaú tem a virada de mão ele está vendo ali que o negócio não está encaminhando para onde ele quer ele pega um monte de dinheiro taca no mercado vira a mão então ele pode ter um poder do dinheiro aí é fácil e aí você vai competir com esses caras que está doido o cara que está ali há 30 anos estudando isso além de ser melhor que você que é uma sacanagem o cara tem dinheiro infinito mas você fala vou ganhar no trade você vai ganhar no trade o caralho e ainda não é só um cara a gente está falando de uma equipe gigante com bilhões 160 pessoas num private fazendo fundo privado fazendo arrebentando com o trader o esporte do cara é arrebentar com o trader então assim viaja isso aí é jogar contra as contra as probabilidades eu acho se você quer fazer isso é melhor você se você perder dinheiro vai no poker o poker é legal vai para o poker ali quer perder dinheiro vai para Las Vegas bebe acho até que no poker você tem mais chances e no poker você se diverte se você perder é mais legal o ambiente é bacana os caras que dão bebida de graça você paga para entrar dão bebida de graça trade não tem bebida de graça é dentro do quarto é perder com classe sem graça é perder para a máquina perder para os palitinhos invisíveis perde para a conexão com a internet quando a gente olha até para o poker é um princípio que os jogadores de poker que assim quem joga profissionalmente eles falam até que para você ganhar no poker você tem que jogar contra quem é pior que você essa é a lógica porque assim você tem que ganhar das pessoas que são piores que você e o trader não é exatamente isso mas se a gente for olhar o cara está vendendo um curso para você que vai competir entre elas com você também não é no poker que você compete com uma sala com 5 pessoas sabe sabe uma coisa que rola é o seguinte olha porque o mercado financeiro é o câncer do mundo o que acontece vamos supor que eu você eu o Luan aqui e o Matheus a gente cisma daqui a gente fala assim olha cara vamos fazer um bolão aqui e a gente vai escolher um de nós aqui para trocar porrada com o Mike Tyson a gente consegue convencer o Mike Tyson eu falo assim a gente vai apostar no Mike Tyson vamos botar um milhão aqui eu acho que o Raul ou o Luan ou o Matheus vai rebentar esse idoso o cara está velho a gente rebenta ele no murro não tem grilo só que o cara está gigante o cara com 58 anos não treinou box a vida inteira a gente sempre foi magrelo aí a gente chega lá e fala assim porra a gente vai rebentar o Mike Tyson na porrada beleza o Dali conseguiu resolver subiu um no ringe ali subiu um maluco no ringe a gente uns 30 segundos a gente vai descobrir que foi uma ideia ruim você toma cinco mãosada na cara cai desmaiado vai no hospital acorda fala porra não dá pra brigar como é que tá você nunca mais inventa que eu mexer com isso na vida agora qual que é o problema do mercado financeiro você pega o pior cara do mundo e o melhor cara do mundo numa janela de curto prazo aí que tá eu pego aqui e falo assim um cara que nunca investiu na vida vai contra o Warren Buffett agora e talvez ele ganhe eventualmente ele pode ganhar um dia ele pode ganhar dois ele pode ganhar três dias ele pode ganhar quatro meses cara só cai na vez que ele tomar ele deixa tudo pra trás tudo que ele perdeu só que aí ele já tá confiante já tá achando que vai e é por isso cara que em estudos mostram na Casa Business School tem vários estudos legais que mostram que o ser humano perde pro macaco no mercado financeiro perde pro dado perde pra aleatoriedade perde pra jogar moeda pra cima porque a aleatoriedade ela acerta às vezes pelo menos 50% de chance de você ganhar se você jogar uma moeda pra cima e falar cara ou coroa agora na bolsa você não tem chance é zero você vai perder é só porque não foi tempo suficiente ainda pra você perder mas vai perder e cara esse ponto que você tocou do Buffett é realmente muito verdade porque ele tá perdendo há um tempo pro índice aí a galera fica o Buffett tá perdendo pro índice já perdeu todo não é mais quem ele era e esquecem todo o histórico dele que ele tá ganhando do índice há 50 anos e pegam só esse período e falam o cara tem 20% de rentabilidade quase permanente tá ligado anos e aí mas é isso esse é o problema se você for agora como é que tá você toma duas volta pra casa vai assistir Netflix esquece essa porra agora com o mercado financeiro não você pode ganhar algumas vezes antes de perder tudo e aí dá uma ilusão também né é aí que tá é o segredo das corretoras pra ganhar dinheiro